Olá, como está você? Espero que se encontre bem. Eu hoje, o insight de hoje foi a respeito de uma coisa que todos nós, todo ser vivo faz. O insight de hoje é sobre o cocô. Sobre o cocô é, mas na verdade com outro nome. Sobre merda, porque muita gente às vezes se acha um merda. A diferença entre nós, seres humanos e outros seres vivos, é que nós somos racionais. E essa racionalidade muitas vezes nos leva ao desespero, nos leva para o desânimo, nos leva para a depressão. Então, os animais, todos eles, todos os seres vivos, não tem essa racionalidade que nós humanos, os seres mais inteligentes, providos de inteligência, temos. E aí, voltando para a palavra, então é merda. Ah, porque eu sou um merda, porque eu não consigo, porque eu isso, porque eu sou um merda. Olha, eu quero dizer que toda merda tem uma função. A verdade tem uma única função. Mas às vezes, vamos falar do ser humano que se acha merda. Ai, eu preciso mudar. Sou um merda, preciso mudar. A verdade é que se você é merda, e se você mudar, se você mudar a merda de lugar, ela vai continuar lá, fedida, do mesmo jeito que estava. Talvez até um pouco mais fedida, porque você vai mudá-la de lugar, o cheiro vai exalar e fique pior. A merda, portanto, quando muda, não é legal. Ai, eu preciso melhorar, porque eu sou um merda, eu preciso melhorar. Escuta, a merda, melhorar uma merda, o que significa? Se a merda está fedendo, você vai lá e joga um sprayzinho de detergente, de desinfetante, de perfume, joga o que quiser. Para melhorar o cheiro da merda. Vai melhorar, vai secar aquele perfume, aquele aromatizante que você jogou ali, e vai continuar a mesma merda. O que eu estou querendo dizer, portanto? Falta uma coisa, que a merda, ela precisa sofrer, sabe o que? Uma transformação. Então, quando pensar, ai, eu sou um merda, eu preciso me transformar. Transformar. Mas como que uma merda se transforma? O jeito mais comum que a gente vê é uma coisa chamada esterco. E o esterco é usado para quê? Para adubar a terra. Adubar a terra para nascer flores, nascer plantas novas, para florir, para renascer, resplandecer. Então, o meu insight de hoje é para você que se acha um merda. Meu querido, minha querida, de verdade, transforme-se. Larga tudo que te amarrou até aqui. Larga. Fecha seus olhos. Respira fundo. Respira fundo. Uma. Duas vezes. Três. Cinco vezes. De olhos fechados. Se imagina dentro de um barco. E com uma mochila de tudo aquilo que você carrega, que te dá raiva, que te traz angústia, que te traz depressão. Imagina essa mochila cheia de coisa, de olhos fechados. E você continua navegando no rio. A mochila está aberta. Você sutilmente pega aquele sentimento que você está, que está te travando. Coloca na sua mão. Agradeça pelo tempo que esteve contigo e solta no rio. E deixa o rio levar. Se transforma. Aí pegamos sentimento por sentimento, pessoas. Muitas vezes nós carregamos coisas nas nossas mochilas, nas nossas costas. E ficamos pesados na nossa caminhada. Então eu estou querendo falar para você, que está mais ou menos nesse sentido, se achando merda. Você não é merda. Você reluz o brilho do nosso Criador. Deus está dentro de você. Sente o seu coração bater. Respira o oxigênio que ele nos dá todos os dias e vai em frente. Pegue um barco aí, entre no rio. Pegue essa mochila pesada e comece a soltar toda ela. Reluza, floresça, se transforme. Deixe seu like aqui embaixo, aqui em cima. Faça um comentário, se isso serviu para você. Mande para aquela pessoa que vive reclamando coisas como você. Tá bom? É isso.